Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então, abre o coração e começa a lutar Se tal grande o céu se deram em notar Que um anjo já vem com a bênção das mãos Quem anjos voando nesse lugar No meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Aleluia 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 Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu é seu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu é seu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu é seu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Aleluia Quem conhece isso aqui? Se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se o céu é seu Vai dar tudo certo Quem acredita que vai dar tudo certo? O canal vem forte e acesa, tá? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a igreja subiu ou se a gente colocar A nossa venha subiu ou se a igreja subiu ou se a igreja subiu ou se o céu é seu Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu sei que a vida não é Só tem momentos bons A tempos que fizem A vida rena em vez W assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Muita gente colocou a nossa fé em ação Já deu tudo certo Mudou um pouquinho, chega como é que fica agora Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Porque a gente colocou a nossa fé em ação Já deu tudo certo Já deu tudo certo Amém